E ele chegou! Finalmente, as artes marciais chegam no UCM e Shang-Chi já está em cartaz. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar hoje de Shang-Chi! Finalmente, depois de adiamentos, depois de muita espera, depois de muita expectativa, Shang-Chi está em cartaz e é um filme da Marvel perfeito para o bem e para o mal. Se você gosta do estilo, da fórmula, de tudo aquilo que a Casa das Ideias construiu todos esses anos, você vai ter um filme com todos, todas, todas as características que você gosta nos filmes da Marvel. Tem um herói relutante, um filme de origem, situações tensas que são sempre quebradas com aquela piada no momento certo, você tem um vilão que é uma espécie de reflexo malvado do herói, você tem todas aquelas situações que se tornaram clássicas em um filme da Marvel. Então, se você quer mais, você não enjoou, se você está entrando no cinema para isso mesmo. Estou indo ver esse filme para ver isso mesmo. Estou indo ver Shang-Chi, cara. Com um toque de artes marciais, que a gente não tinha tido ainda num pesado. Por mais que os nossos heróis lutassem, tivessem algumas habilidades de luta, a gente não tinha um filme de artes marciais barra super-herói. Ainda não teve. E esse é o primeiro. E Shang-Chi é fabuloso nesse sentido. Ele é um filme bastante amplo, tem uma história que se mistura com o folclore chinês, que é feito sob medida também para o mercado chinês, claro, como a maioria dos filmes da Marvel é, e a maioria dos filmes atualmente em Hollywood também são. É uma pena se esse filme for barrado da China, que ainda não está certo se ele vai ser exibido lá. Porque ele é feito todinho, todinho, para agradar e para seduzir o mercado chinês. Shang-Chi tem três atmosferas separadas. A primeira é a vida real. É a vida do nosso herói, é a vida do nosso protagonista. Ali, longe de toda aquela maluquice das anéis, de submundo do crime, ele vivendo como um, sei lá, um bellboy, lá no hotel dele, tranquilo até que bate na porta o problema. Outro universo que você tem nesse filme, dos três universos que são presentes nesse filme, é o universo do submundo. É o universo gangster, né, dos inferninhos, dos locais de lutas secretas, das gangues, dos capangas. Esse é o segundo universo. E o terceiro universo é o universo fantástico. É o universo de magia, é o universo de folclore, é o universo de criaturas místicas, é o universo completa, aí completamente fora da realidade. E Shang-Chi, ele vai se misturando, se introduzindo por entre essas camadas e traz um filme com essas três atmosferas. O Shang-Chi dos quadrinhos, até quando eu acompanhava os quadrinhos do Shang-Chi, que já faz um bom tempo, bom tempo, eu gostava muito dessa atmosfera de submundo. Do Shang-Chi contra o mestre do Kung Fu ainda, né, o mestre do Kung Fu contra gangues, contra bandidos ali, capangas e tal, submundo, das drogas, do crime, dos assassinatos, eu gostava daquela atmosfera. A atmosfera meio cinema chinês dos anos 70, que é uma inspiração pro personagem. O personagem Shang-Chi, ele aparece quando vem a mania de Kung Fu, tem Kung Fu no mundo inteiro, fazendo sucesso, é o Bruce Lee, tem a série Kung Fu, e onde se olhava tinha Kung Fu no final dos anos 70. E eles aproveitam ali pra entrar na... pegar esse Kung Fu exploitation e trazer o personagem da Marvel que tem a ver com o universo dos filmes de Kung Fu que seduziram o Ocidente naquele momento. Então ele traz essa coisa do submundo, mas é muito pouco. É muito pouquinho. E tem a parte fantástica que é muito over, que é muito incrível, que tem criaturas mágicas e milenares, mas que pra mim foi menos interessante. Pra o meu gosto, eu preferia ver o Shang-Chi mais dentro daquela coisa mais crua das ruas, mas eu entendo também que é um filme PG-13, que é um filme Marvel, que é um filme que tem aquele estilo que todo mundo conhece, e que é um filme que se dá melhor em ambientes mais... mais razoáveis, como A Vida Real, o primeiro círculo que eu falei, e O Mundo Fantástico. Então o Shang-Chi, ele navega pra esses três universos muito bem, ele tem todos aqueles clichês, aqueles vícios de filmes da Marvel, se você odeia o formato Marvel, você vai odiar o Shang-Chi. Não adianta sentar, olhar pra tela com boa vontade, você vai odiar. Se você quer uma coisa que rompa o padrão, que rompa o formato, você não vai encontrar. É o mesmo formato com um desenho desenhado ao estilo chinês. Mais ou menos isso. É o formato de todo filme de origem da UCM desenhado, com aqueles toques, com aqueles rococós de filme chinês. Não tem muito além disso. Os efeitos especiais são incríveis. Uma pena de que as duas melhores lutas já vazaram em vídeos promocionais, que é a luta do ônibus, na primeira esfera, e a luta dos andames, na segunda esfera. Na terceira esfera também tem uma luta grande, mas eu não achei tão impressionante, tanto na coreografia, quanto nos efeitos especiais de luta, como foram esses primeiros. Há momentos também mágicos, no estilo dos filmes de luta chineses, com aquelas acrobacias, que é muito bonito. É um filme muito bonito. Que tem uma fotografia, que tem umas ideias de coisas visuais muito legais. A trilha sonora é excelente. Ela pontua perfeitamente todas essas esferas, todos esses ambientes que o filme cria. E é tudo muito bem colocado, tudo muito lindo. Dois pós-créditos, dois pós-créditos. Tem o final do filme, o epílogo é quase um pós-crédito. Depois tem o primeiro pós-crédito, que é muito importante. É muito importante, muito rico. E o segundo, que é algo assim, que você, àquela altura, já tinha deduzido que ia acontecer, mas está lá para deixar bem claro que aquilo ali que está acontecendo. É ali que a gente vai. A gente tem algumas surpresas. A gente tem a questão dos Dez Anéis. Lembra que foi apresentado pela primeira vez? Nome de Ferro 3. Explicado várias vezes, tentando corrigir o que foi feito Nome de Ferro 3. Como que se pedisse desculpas por aquilo que a gente viu. Por aquilo que o Shane Black escreveu. E eles tentam várias vezes arrumar e criar algumas situações que falem, olha, o que está valendo no Nome de Ferro 3 não vale mais. Agora é outra coisa. São outros Dez Anéis. Agora é um dos Dez Anéis que respeitam. Não usa o estereótipo do Fu Manchu, não usa o estereótipo negativo do vilão chinês, do grande vilão chinês. Agora é outra história. O vilão, cara, eu achei o melhor personagem do filme. É o personagem mais profundo, é o personagem mais denso. O ator Tony Chiu Wai Yun, espero que eu esteja pronunciando certo, que é um astro na China, ele está lá por um motivo, ele brilha o filme inteiro, ele pra mim é o protagonista do filme, porque tudo que acontece no filme é meio que resultado das ações, interpretações e do sentimento que ele coloca no papel e no filme. Então é uma grande participação do ator e que faz Shang-Chi o filme maior graças ao talento desse cara que realmente é um astro. Quero que você deixe agora as suas expectativas sobre Shang-Chi. Se você já assistiu, não bota spoiler, porque nós vamos ter um vídeo com spoiler pra gente discutir o que aconteceu amanhã. Mas por enquanto, só um gostinho pra você que já assistiu e um gostinho pra você que ainda vai assistir e que está ansioso e curioso sobre o filme. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, depois da vinheta vão aparecer opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no 4 Coisas. Tchau! Tchau, tchau!